Para renovar, se estiver na página de consulta, clique no link Meu Pérgamo, registre o número de matrícula e a senha de empréstimo. É possível renovar na página inicial, em títulos pendentes, ao clicar no botão Renovar. Material renovado. É possível encaminhar o recibo por e-mail ou imprimir o mesmo. Se preferir, clique em Empréstimo, Renovação. Selecione o material desejado e clique em Gravar. Lembramos que é possível fazer a renovação online somente duas vezes da mesma obra. Se o material estiver reservado, não será possível renová-lo.